Chande Negrão, um nome conhecido no automobilismo brasileiro, deixou um legado marcante tanto nas pistas quanto no setor empresarial e pecuário. Aos 70 anos, Chande faleceu após uma batalha contra o câncer, deixando uma trajetória repleta de conquistas e empreendimentos seguidos. Sua morte ocorreu no dia 24 de maio e ele foi cremado em Campinas, onde residia. Confira comigo tudo sobre este grande ícone do agronegócio que nos deixou. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça para você e ajuda bastante o nosso canal. No automobilismo, Chande Negrão teve uma carreira brilhante, principalmente na categoria Stock Car. Ele conquistou quatro vice-campeonatos conceptivos nas temporadas de 95, 96, 97 e 99, estabelecendo-se como um dos pilotos mais bem-sucedidos da categoria. Ao longo de 20 anos, de 1983 a 2003, ele participou de 117 corridas, alcançando 21 vitórias, 59 pódios e 23 pôles. Sua presença e desempenho notáveis contribuíram para a popularidade e o crescimento do automobilismo no Brasil. Além de seu sucesso nas pistas, Chande Negrão também se destacou como empresário. Ele foi o fundador do laboratório Medley, que se tornou o maior do segmento de genéricos por muitos anos. Sua visão de negócios e dedicação resultaram no crescimento e sucesso da empresa farmacêutica. Em 2009, o laboratório foi vendido para a empresa Sanofi por R$ 1,5 bilhão, demonstrando o impacto significativo que Chande teve no setor. Nos últimos anos de sua vida, Chande Negrão concentrou seus esforços no setor pecuário, tornando-se um criador de gado em Goiás. Sua paixão e dedicação o levaram ao desenvolvimento de um projeto pecuário impressionante, a Fazenda Conforto, localizada em Nova Crixás. Essa fazenda é reconhecida como um dos maiores confinamentos de gado de corte do Brasil, sendo responsável por engordar mais de 100 milhões de bovinos. O confinamento possui uma capacidade estática de 62 mil animais, o que demonstra uma magnitude e eficiência do empreendimento. A Fazenda Conforto se destaca não apenas pelo seu tamanho, mas também por sua gestão sustentável e preocupação com o bem-estar animal. Chande Negrão sempre foi um visionário e se preocupou com a sustentabilidade em seu projeto pecuário. A Fazenda adotou práticas inovadoras, como a tecnologia de floculação em confinamento para bovinos, que trouxe vantagens como o melhor aproveitamento de grãos, melhoria na digestibilidade e redução das emissões de CO2. Essa abordagem demonstra a preocupação de Chande com a produtividade, mas também com o meio ambiente e o bem-estar dos animais. A Fazenda Conforto ocupa uma área de 12 mil hectares, dos quais 1.483 são dedicados à irrigação e 2.400 hectares são preservados como reserva legal. A Fazenda foi projetada e estruturada de forma a garantir a eficiência na criação e engorda do gado, além de atender a padrões de qualidade e sustentabilidade. Com uma equipe capacitada e uma infraestrutura adequada, a Fazenda Conforto alcançou altos índices de produtividade e se tornou referência no setor. Além de sua impressionante capacidade de produção, a Fazenda Conforto também se destaca pelo pela sua localização privilegiada. Situada em Nova Crixás, em Goiás, a Fazenda tem acesso a recursos naturais abundantes, como água e pastagem, o que contribuiu para o desenvolvimento saudável e sustentável do gado. Além disso, a Fazenda Conforto também se preocupa com o bem-estar animal, fornecendo condições adequadas para o gado, como espaços amplos, alimentação balanceada e cuidados veterinários. Essa abordagem reflete a preocupação de Xande com o tratamento ético dos animais e sua busca pelas melhores práticas na pecuária. O sucesso da Fazenda Conforto é evidenciado por números impressionantes que ela alcançou ao longo dos anos. Desde sua fundação em 1996, a Fazenda já bateu mais de um milhão de bois em seus 17 anos de operação. Esse número expressivo representa uma quantidade significativa de carne produzida, capaz de alimentar milhões de pessoas ao longo de um ano. A fazenda se tornou uma verdadeira fábrica de carne, trabalhando incansavelmente durante os 365 dias do ano. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio e também no mundo animal. O que acontece no mundo do agronegócio e também no king. Música Música Amém. 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 Amém.